Olá, queridos, queridas, acho que mais queridas. Como o título do vídeo já explicou, eu vou mostrar pra vocês como eu finalizo meu cabelo. Eu tenho um espelho aqui embaixo, vou ficar olhando para ele. E eu vou precisar... Vou usar, basicamente, um olhinho e um creme de finalização. Eu não gosto muito de cremes... cremes... Eu não gosto muito de cremes levinhos, assim. Acho que não fica bom no meu cabelo, não defino muito bem. Eu gosto de cabelo bem finitinho. Então, eu prefiro os cremes mais grossos. Eu estava usando esse, que é para um... Opa, querida, tudo bom? É, rimeu. Enfim, eu estava usando esse creme de finalização. É o... Da linha hashtag Tô de Cachos, que tal crespo de vinho? Para cabelos, tipo. 3B e 3C. Que é, basicamente, o que eu acho que o meu cabelo é. Só que eu fui no mercado comprar e eu não achei esse aqui. Tinha esse aqui lá, que diz para cabelos do tipo 4. A, B e C. E aí, eu comprei para testar. Ele diz ser liberado. Hashtag Tô de Cachos. Eu dou o famoso esse creme, essa linha. Nunca usei esse aqui. Vou testar agora com vocês. Como eu falei demais, meu cabelo... Eu vou dar uma descida. Ó, eu vou dividir aqui. E como é difícil... Marra com piranhas. Eu uso essa xuxinha. Aqui eu chamo de xuxinha. O Brasil inteiro, mas tem de algum nome diferente. Na sua cidade, comenta aqui embaixo. Qual é o nome que vocês chamam isso aqui, que eu chamo de xuxinha. Ah, não, gente. Pera aí. Antes de eu dividir. Vou pegar esse olhinho. É o óleo diamante mega brilho. Com proteção térmica da Nieli. Eu uso bem pouquinho. Eu faço olhinho. Agora sim, eu divido. E aí, eu dividi aqui. É o creme. Meu cabelo tá curto, gente. Então, eu não faço tanto creme. E aí, eu finalizo meu cabelo com fitagem. Então, eu pego aqui, ó. E eu gosto dele bem soltinho. Então, eu faço creme. E dá uma sacudinha. Uma amassadinha. E foi. É basicamente o creme mesmo. Para ajudar na secagem, eu gosto de limpar a camisa de algodão. Camisa normal, né? E o algodão amassadinha. Assim nós mexes, porque aí fica menos cabelo. Tá vendo? E aí, eu acho que seca melhor. Aqui em cima, meu cabelo é tremcinho. E mais ressecado. E aí, eu gosto de passar mais um pouquinho de creme. E aí, eu deixo secar naturalmente. Quando eu não tô com pressa, ou eu seco com o secador. Eu uso secador assim. Mesmo quando eu deixo secar natural. Quando ele tá sequinho, durinho, assim. Eu venho com o secador. E faço esse mesmo olhinho na mão. Dou uma passadinha assim. E aí, ele solta. E dá um volume. Gosto de volume também. E aí, é isso. Eu vou deixar secar. E aí, eu vou interminar. Ou você pode deixar secar assim também. Não necessariamente você usa o secador. Tá? Então tá bom. Volto já. Dei uma secadinha pra você. E que essa coisa desgregar. Eu pego aquele mesmo olhinho que eu passei antes. É mais pra não ter atrito da mão, com o cabelo. E não causar frio. O segredo pra dar volume com o secador é você bater o jato de baixo pra cima. O resultado não é esse. É muito normalização. E o do creme eu gostei. Não pesou o cabelo. O cabelo ficou levinho. Ficou decimidinho. Tinha feito a indragação antes. Porque o cabelo fica mais colado e hidrata. Eu sinto que eu preciso assim, sabe? Sinto que fica muito ressecado se eu não fizer. E não sei se foi pela hidratação. Que inclusive já tem essa hidratação aqui no canal. Eu vou deixar no card aqui em cima. Se você quiser ver. Está muito definido. Aqui em cima ficou um pouco de frizz. Mas enfim, né? Tá sem isso. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Veja os outros vídeos sobre o cabelo que tem. Comenta aí embaixo. O que você achou. É isso. Beijo. Tchau.